O vazamento de óleo na usina de asfalto que fica dentro de uma pedreira em Aparecida de Goiânia provocou danos na atmosfera, no solo e na água do córrego Santo Antônio. É o que aponta o relatório apresentado pela Secretaria de Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia. Então, houve ali, através do nosso relatório técnico, a identificação da poluição leve, atmosférica leve, a poluição forte do solo, houve uma grande contaminação do solo, como também da água. O que ocorreu naquele dia, o menor foi atmosférico. Então, é aquele que penetrou dentro do solo, que ficou um pouco mais difícil de se identificar e visualizar, é o que foi o dano maior. Segundo o secretário, a poluição atmosférica já se dissipou. A do solo foi contida, mas a da água ainda passa por análise, que deve durar seis meses. Então, o relatório técnico, ele demonstra que aquelas pessoas naquela região que não tem água tratada, o solo, a contaminação do solo, tanto de cisterna ou poço artesiano, não foi atingido. Então, é que use essas águas e não do leito do rio. Até agora, a empresa foi multada em quase meio milhão de reais, mas é possível que esse valor aumente ao longo da investigação. As nossas equipes técnicas estão diretamente ligadas a essa empresa que foi contratada, que está fazendo essa descontaminação da água. A recomendação é que nos próximos seis meses não faça consumo nem humano nem animal dessa água, até ver o resultado final. Além do alto de infração no valor de 400 mil reais, esse possível infrator pode ser penalizado, haja visto que começar a aparecer contaminação do leite consumido naquele local, de peixes mortos ou espécie aquática naquele local. Ele pode ser responsabilizado e também ser penalizado ainda mais financeiramente falando. O vazamento aconteceu no dia 10 de novembro nessa usina e provocou um forte odor que se espalhou por Aparecida e por Goiânia. Moradores relataram ter passado mal. No documento apresentado, consta que o problema foi num aquecedor de fluidos. Uma peça teria apresentado defeito e provocado o superaquecimento do maquinário. A partir daí, houve um incêndio. No relatório, ficou constatado que o incêndio danificou a tubulação e, com isso, vazou cerca de 7 mil litros de óleo BPF e 1.500 litros de óleo térmico Texaterm 46. Essas substâncias são danosas ao meio ambiente e aos animais. Em outro trecho do relatório, os responsáveis afirmaram que o equipamento estava regular, o maquinário era novo e ainda estava na garantia, seguindo as revisões periódicas. Mas nenhum documento foi apresentado pela empresa. Os agentes da Secretaria de Meio Ambiente também relataram que, no momento do vazamento, não havia nenhum técnico responsável pelo equipamento. A empresa não apresentou nenhum comprovante de possíveis cursos ministrados ou treinamentos realizados a fim de comprovar que os funcionários estavam capacitados em casos de emergência. O documento foi baseado num relatório que a Defesa Civil fez assim que o acidente aconteceu. Para o órgão, a empresa atuava de forma amadora. No momento da ocorrência, não se identificou um responsável técnico presente naquele local para até mesmo agir de maneira emergencial no caso de contingências. A gente não identificou ali um gestor ambiental responsável por aquele local. A gente também viu que precisa de ter ali profissionais habilitados para, no caso de qualquer ocorrência mais grave, ele saber como operar, como fazer para não evitar, para não ocasionar danos a terceiros. A gente ainda viu que naquele mega pátio de operações, tanto da Pedreira quanto das demais empresas que funcionam ali dentro, precisa de ter um plano de emergência, precisa de ter ali um profissional habilitado para agir no caso desses incidentes e acidentes, tudo isso para preservar vidas, proteger os que trabalham ali dentro e também quem está vizinho a esse local. A usina não tinha sequer alvará de funcionamento e nenhuma licença ambiental. Apesar dessa negligência de não ter licenciado e não obedecer as normas técnicas para funcionamento, aquilo que nós vimos lá no primeiro dia, que era, aparentemente, para eles era uma camuflagem, mas para nós e para o nosso relatório técnico, apesar de ser uma camuflagem, serviu como uma contenção. Agora, com essas informações, a Vigilância Sanitária também fará um relatório. Depois disso, todos os documentos serão encaminhados à Delegacia que Investiga Crimes Ambientais, a DEMA, que ao final do inquérito, remete o processo ao Ministério Público. O proprietário da empresa responde em todas as esferas, cível, administrativa e criminal. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, a pedreira, que arrenda a área para a usina de asfalto funcionar, também será responsabilizada. E ela estava funcionando dentro do território dessa empresa. Ela, certamente, para a SEMAD e para a DEMA, ela vai ter a sua participação solidária, a sua responsabilidade solidária, porque tinha uma atividade dentro do território dela funcionando indevidamente. E se isso, se ela realmente tivesse identificado para a Administração Pública Municipal, o dano não tinha ocorrido. Por enquanto, a usina de asfalto está interditada, mas pode voltar às atividades normais se atender todas as regras. A empresa continua interditada, ela vai continuar até ela se regularizar. Não há interesse da Administração Pública Municipal, Prefeitura de Aparecida, que essa empresa deixe de existir. Pelo contrário, que ela continue existindo, gerando emprego e renda, contribuindo com o poder público, porém, dentro das normas.